E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, tá acabando a temporada e eu quero pedir ajuda de vocês, se for comprar o passe de batalha da temporada que vem, que vai começar no mês de março, não se esquece de pôr a tag Coyote SP que isso fortalece muito o canal, preciso muito da ajuda de vocês, se você quiser já começar a me apoiar agora, ou me apoiar quando vir o passe de batalha, eu vou ficar muito grato, é bem sim você me apoiar e ajuda bastante, você vir no loja de itens... Opa, o que aconteceu aqui no loja de itens? Nenhuma oferta disponível, será que tá bugada só pra mim? Escreva no comentário se tiver bugado pra você também, mas se não tiver bugado é só você pôr a tag Coyote SP que você vai tá me ajudando bastante, então esses tempos estavam umas tarefas da NB75, acho que ela saiu hoje ou ontem essa tarefa e foi já selecionado a dança que vai vir aí na loja de itens, moçada, tinha três gestos lá que você poderia escolher e o primeiro foi o campeão, que eu vou mostrar pra vocês agora esse gesto aí que vai vir pra loja de itens. Esse é o gesto que foi campeão, provavelmente ele vai vir ainda essa temporada na loja de itens, encontrei um vídeo bem da hora de um gringo mostrando aí o robô versus a estátua do fundação, moçada, tem muita gente que fala aí que o monstro Kato vai voltar aí no evento final e ele fez um vídeo aí mostrando aí a batalha do robô contra aí a estátua do fundação. Quero que vocês tenham comentário antes de ver o vídeo quem será que ganha, fundação aí, a estátua do fundação ou o robô? Eu vou pôr pra vocês o trecho do vídeo aí que eu achei bem legal. Vamos trazer esse vídeo de notícia aí da NBA 75, então foi o gesto que foi campeão. Vim trazer esse trecho aí do evento final aí que o cara fez, o gringo aí, ficou bem show de bola. Eu encontrei no YouTube e resolvi trazer pra vocês aí pra você ver se você curtiu ou não. Quem sabe o evento final tem um monstro aí ou tem um robô, mas provavelmente vai ser um pouco diferente o evento final dessa temporada aí. Vai estar envolvido aí a UI, organizações aí da UI. Então eu acho que não vai vir aí esses dois itens aí que nem o robô nem o monstro pra esse evento final. Vai ser um pouquinho diferente, mas assim que eu souber de mais coisas sobre o evento final, sobre certeza, né, confirmado. Isso daí foi só um concept que o cara fez aí do evento. Eu trago o vídeo aqui no canal pra vocês. Não sei se você gosta desse tipo de vídeo. Se você gostar, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. Assim que tiver mais novidade, eu trago o vídeo aqui pra vocês. E um forte abraço e fica com Deus. E um forte abraço e fica com Deus.